Fala galera, eu sou o Danilo. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de HELL PODES! Hoje estamos aqui com as novidades da Cacau Show. Que é a barrinha do ursinho criminosos. Gente, e se trouxe esse aqui, que é lá do outro vídeo, vocês sabem que a gente quer comparar o chocolate porque é chocolate ao lente também. Não foi chocolate, como os dois tem o mesmo perfil de público, que é a criança que quer uma chocolate e a barrinha. E nós estamos aqui com a barrinha do Harry Potter Vilões. Eu acho que tem outra que eu não sei lá, mas eu só achei essa. Então, como eu quis trazer rápido, já comprei. Se vocês quiserem ver a outra, diz aí se mudar alguma coisa, pode não mudar. Tá muito animado, hein? Seu Céu! Então, vamos começar, Danilo? Nossa, que excelência! Lá fora da cadáver! Deixa eu vender um baço, sabendo aqui, ó. Iiii! Então, pra quem não viu, começa com esse aqui logo. Porque quem não viu, os não viu, não viu, vai ver, eu já vi. Quem já viu, já esperta aqui. Deixa eu ver a diferença de ser humano, que dura pouco, hein? É, por isso aí, eu quis te frear. Aqui, ó. Esse é da Brasil Cacau. É... Fala aí. Junto com a turma da Mônica, né? Então, tem 20 gramas. 20 gramas. E custou 3,99. A gente trouxe só pra fazer um comparativo, que é o mesmo tipo de produto. Não vou quebrar ela agora. Isso. E estamos aqui com o docinho cariola. Com 5,99. 30 gramas. E essa custou, quanto que eu falei, Lilo? 6,99. É bem mais cara. Não, mas a embalagem aqui é frena. A embalagem, você vê que é bem diferenciada. Tem, ó, capinha dourada. Desenho, lembrando que era Cacau Show. E nem parece que é só 10 gramas a mais, né? Ó, chocolate quebra mais macio, ó, viu. Esse aqui é mais duro, ó. Ó. Viu como ele é mais duro? Tem que fazer mais força. E também eu quis trazer pra comparar, porque... A gente sempre tá falando da Brasil Cacau, né? Das qualidades e tal. E nunca comparamos em si todas as coisas. Você tá lá fazendo um comparativo de culpa? Diz aí. Vamos lá embaixo, fala pra gente. Comenta qual cigarro que você tem provado. Eu tenho o André aí. Toda vez que ele prova uma milca diferente, ele comenta. Fala pra gente. Não sei. Como eu falei, esse da Cacau Show é gostosinho, mas ele é um pouquinho mais aguado. Não. Da Brasil Cacau Show. Ele é gostosinho, mas ele é muito mais aguado. Ele tem um... O que é de leite desnatado. Leite de soja. Como eu falei do outro que me fez lembrar muito... Mas ele não tem aquele gosto de leite de soja. Ele parece ser mais desnatado. Mais aguado. É, mais aguado. Sabe aquela bebida de Nescau que é a base de soja? No mercado? Que antigamente era com leite normal e agora tá com soja. Deu aquela mudança aguada. Agora parece um chocolate com água. É a mesma coisa que eu vou ter ali. Só que ele não tem aquele gosto de característica que aquele produto tem. Parece que é... Uhum. É coisa. Dá também isso aqui? Uhum. Hum. Tá servindo o cheiro já diferente. Diferente na mordida. Mais macio. É mais macio. Duro. O Brasil cacau é duro. Mas quando ele pega a temperatura, ele fica cremosinho. Não fica aquele banhento não. É, a barrinha tem aquele sabor característico. Igual a gente falou, como a gente fala sempre da Cacau Show. Cara, é incrível, incrível como que os caras conseguiram botar um sabor desse chocolate. Ah, chocolate é chocolate. Não. Não. Não, é... Você prova o chocolate e fala, cara, é Cacau Show. É igual a Milka. É uma Milka. Você vai provar o chocolate ao lixo da Milka. Você vai falar, é uma Milka. É uma Milka. Exatamente. Você não vai ter dúvida. Outra coisa. Ela tem o sabor dela. Se colocar o Cacau Show, tem o sabor dela. Outra coisa que a gente provou que é maravilhoso. Do Japão, Gana. Também. É difícil a cara de achar. Ele não acha, tipo, da caixinha vermelha. Ele tem um sabor muito característico dele, cara. Tá ligado? É dele, dele. Não tem como. Não tem como. Esse aí é um chocolate muito gostoso. Maravilhoso. Muito bom. Eu acho que vale a pena você mexer um pouco mais. Foi que nem eu falei. Que nem o... Só vai prolongando um pouquinho. O Renan perguntou do pistache do... Do Burger King. Sendo que a gente só comeu e off. O que não trouxe a gente queria trazer. Só que a gente viu que não valia a pena. Eles comem baixa de latte. Quando vão assim sair. Ah, eu vou comer mais de latte, pistache. Ah, o que que você achou do backup e você não gravou? Aí eu comentei pra eles. Se você bota mais de 2, 3 reais. Você vai na baixa de latte. E sai feliz. O BK não. O BK parece uma pasta de amendoim pintada de verde. Tá ligado? Não tem sabor nenhum. Então, eu prefiro botar mais 2, 3, 4 reais. Com uma barrinha dessa. Do que, me desculpa, para o Cacau comprar um chocolate que me agrada tanto. Uma coisa. Sendo justo com o Burger King. Que eu adorei. Foi o brownie. Não conhecia. É, brownie bom. Tem um lá que vem um pedaço de brownie. Mas não é brownie de pistache. Não, é brownie de chocolate. É, brownie de chocolate. Acho que é o mesmo que eles vendem lá. É. Eu achei muito bom. Muito gostoso. Exatamente. Então, é o que eu estou falando, gente. Aí é gosto. Ah, tem gente que gosta e não gosta desse sabor característico. É. Tudo bem. Entendo. Você vai gostar dessa da Cacau Brasil. Porque a Cacau Show, ela está com o nível daquele... Tipo assim, nível que eu falo o termo, né. Ele está aparecendo muito aquele chocolate importado, vamos supor. Tipo um lindit. Que você sente que tem uma qualidade no leite. A gente fala que é do leite. Exatamente. Você sente que tem uma qualidade a mais. Então... Totalmente diferente. Se for para comprar em uma loja. Se fosse para comprar Cacau Brasil Cacau, eu prefiro, sei lá, pegar uma Nestlé. Entendeu? Eu prefiro. Eu não tenho. Uma dessa aqui eu compro a barra da Nestlé de 90 gramas. E uma coisa que eu acho muito característica. Eu sinto gosto. Eu tenho tudo. Mas eu sinto aquele gostinho. Sabe quando tu faz aquela misturinha de água, leite e chocolate? Ele tem... E mescal. E tem aquele gostinho de leite em pó, sabe? É por isso que ela é macia. Você morde, ela é macia. Ela derrete. Tá bom. Cara, não tem como. Então vamos para essa dos vilões. Ai meu Deus do céu. Ela tem outra. Eu tenho certeza que tem uma colorida que eu já vi em outra loja. Gente. Se tiver ou vocês quiserem ver, diz aí para a gente. Não sei se muda alguma coisa. Se eu pudesse, eu colecionava tudo. Harry Potter. Eu vou. Nossa. Então essa barriga tem quantas gramas? 54. 54. E foi 14,90. Gente. Olha essa barra do Harry Potter. Que contém um card. Deixa eu me ajeitar aqui. Vou abrir. Mas é um card de vilão. Então não conta. Quais são os cards que pode vir? Não sei. Quer o card já? Qual? Bellatrix. Cadê ela? Não mexe? Não mexe. Não. É só assim mesmo? É. Podia ser aquele... Ah. Podia ser aquele holográfico assim ó. Nossa gente. Achei meio brocha. Mas a chucarinha está muito caro. O cabelo dela que é saindo aqui para dar uma impressão meio de 3D. Cara. Achei meio brocha. E podia ser igual aquele que vem do sapinho né? Sim. Exato. Eu pelo que eu vi das fotos, a barra é muito bonita. Eu consegui abrir aqui sem machucar ela. Tem que eu posso ficar tirando? Não. Não vou ficar... Cara. Se expõe. Feche olho. Feche olho. Feche olho. Feche olho. Assim você não vai conseguir tirar ela assim. Oi? Você não vai conseguir tirar. Não vai conseguir tirar. Não vai conseguir tirar. Vai quebrar ela e não vai conseguir tirar. Tá. Não vou quebrar não. Já quebrou né? Já quebrou. Quebrou não. Tá inteirinha. Não é nem o cabelo ali não. Mas podia ser um holográfico. Como assim ele é tremendamente iliado de lá 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 de lá. Eu não sei se não é um alfabetizado que não chega. Cara achei. Um cartão ali cara. Não. Marinho mas pô. A qualidade é boa cara. A qualidade é cartão bom. A traseira dele é bonitinha. Bonitinha e fosca. Mas eu esperava mais. Ele poderia ser fosca então aqui nas letras e só a foto da Bellatrice. Tá ligado? Podia ter um charminha ali. Eu acho que aquele que tu mexe assim ele dá aquela... A não ser que ele tenha um gulho especial aí também. Seria fico. Aí é diferente. Já estamos falando outra língua. Vem pra cá então. Ó. Um, dois, três e... Nossa senhora. É o símbolo do Harry Potter. O que? Ó. Barrinha. Nossa. É recheado isso aqui ó. Não acredito que não. Nossa. Que linda. Um brasão. Foi maneiro mesmo. Maneirar esses detalhes. Eu só achei que aqui podia ter umas texturas porque ficou... Ficou muito liso né. Gente. Incrível. Aqui tá. Porra. Isso aí é bom pra quem... Eu falei dentro do Roda Mônica do chocolate que era com branco. Pô. Ele não tem que cantar aqui cara. Corta logo cara. Soltou. Gente. É. Ó. Brocha tá. Poderia ser sido melhor. É. Porque não é uma barra. Não é mesclado. Tá vendo. Não foi feito assim. Foi colado depois né. Exato. É ó. Vou cortar aqui. E vou cortar no meio. Pra gente provar o redor junto. E ainda vai ficar um pedaço ali do branco pra gente provar depois. Hum. Mais referido. Hum. 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 Ué. Caramba! Hum. Hum. humm exibreente cara, que gostoso aqui, gente não tem como bota o que eu acho que é assim é meio chocolate eu queria ver mas aqui ele parece que está um pouquinho mais cacauzudo ele está um pouquinho mais amargo, né? eu também senti um pouquinho mas ainda continua aquele chocolate mais característico, aquele gosto característico, sabe? não, cara, faz um tempo e a mistura dos dois parece muito guineirovo faz um tempo que eu não ia comer, não cacauzudo, por muito tempo mas, cara, muito gostoso ó, e eu ainda estou com água está me dando água na boca para querer comer mais cara, que chocolate maravilhoso não tem como não tem nem o que falar, cara é bonito e gostoso para presentear também, ok? não, uma pessoa que gosta de Harry Potter maneiraço o card, igual eu falei eu acho que faltou um pouco de design a caixa está maravilhosa mas o card eles cagaram um pouquinho o problema do card para mim foi só a parte da frente a de trás está muito bonita exatamente a parte de trás está mais bonita do que a da... a parte de trás está parecendo a parada que veio lá de fora, tá ligado? tipo, ó, a gente já autorizou isso aqui isso aqui tem que ter a frente vocês se viram porque ficou um bagulho meio mal feito tipo, um dourado com um verde com um azul com um bom bagulho mas isso ainda é da casa dela? não sei não, o verde é um do... da Grifinória não, do... olha eu falando a bosta é, vou ter que procurar os outros cards para ver se a gente achar a gente até bota aqui assim a gente sabe de qual causa é agora já está de noite, gente eu já estou falando... não, não estou falando fã não, cara é a do... é dos... dos... que usam preto? todo mundo usa preto vocês sabem, vocês sabem caraca, agora fugiu o nome todo mundo usa preto? usa, todo mundo usa só muda a promessa do cagafo ou cachorro não, mas o outro gente usa até fora, porra o preto também é mas você está falando do... não, não vou falar mais nada não, não vou falar bosta mas é isso aí Sonserina é isso aí boa ficou um misturo de cor, sabe e não escolheram uma foto muito boa da Bellatrix que ela está meio... está com uma qualidade meio ruim, tá ligado? foi tirada do filme eu acho que poderia ter tido um design melhor ser feito sei lá... o dela é da Sonserina, não é? é, Sonserina então porque tem mais uma, não é? são quatro a Sonserina, a Grifinória, a Lufa Lufa e a... e a outra lá acho que eu não lembro o nome mas fica por isso aí mesmo cara broxei no card mas aqui no chocolate eu achei muito lindo fiquei até com pena de cortar é, eu achei bem bonito e gostoso comparando o Brasil e Cacau Show com Cacau Show não tem, infelizmente não tem eu queria que ele fosse bem parecido assim não parecido, mas de qualidade porque seria, era mais opções no mercado mas o Brasil não tem eu acho que a Brasil Cacau a intenção dela era brigar Cacau Show mas já que a Cacau Show subiu muito nível e ainda mais agora foi vendido agora que eu não tenho mais experiência nenhuma então é isso? porque os produtos que a Areste está lançando nós já aprovamos e não... não melhorou em nada, né? foi aquela estufa tá cortadinho tá fechou? meu brasão então se inscreva no canal ativa o vídeo dos amigos ativa o sininho e diz o que você achou aí isso aí, se você já aprovou diz aí qual veio pra você se tem outro modelo mesmo e... comenta e quem não quiser os cargos manda pra mim valeu pessoal, até a próxima